Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal e para a resenha de hoje eu vou falar sobre um quadrinho que eu recomecei a leitura depois de um tempo e se eu faço umas pausas entre um arco de história e outra para não ficar parando todo mês com aquela vontade de ler e não ter o volume em dois irmãos e esse é o Bakemonogatari esse daqui estamos no volume 7 estou no volume 7 e aqui a gente tem essa menina aqui que ela foi amaldiçoada ou coisa assim com uma cobra né e esse arco ele começou muito bom muito interessante o começo desse arco só que não sei bem dizer se eu gostei ou não do que eu vi aqui na verdade esse volume ele ele apresenta algumas cenas que me incomodaram bastante por conta dessa da menininha dessa menininha aqui que ela fez umas coisas eu acho um pouco fora de contexto é com o Araragi que era uma pessoa que ela mal conhecia e outra moça também que é a a menina que tava amaldiçoada pelo macarro tava junto e enfim qual ficou uma cena muito forçada muito esquisita mas beleza de resto a gente continua com uma arte muito boa do do great a história não é não tá ruim apesar dessas cenas terem incomodado bastante não é ruim não é ruim mesmo o final do volume foi a melhor parte então toda a construção foi indo teve essa parte que eu desgostei bastante talvez tenha sido até bem desnecessária mas depois dessa parte o final foi muito bacana algumas páginas coloridas no meio do volume esse o volume em si ele é muito legal né é só realmente algumas cenas que me incomodaram demais nesse volume a história da cobra é esse arco da cobra começou muito bem com a história de bullying e essa menina que sofria sozinha e ela foi amaldiçoada por conta de bullying na escola por uma brincadeira é da das colegas colegas dela que que por conta disso e outras coisas acabaram piorando ainda mais a situação dessa menina tanto psicológico quanto espiritual e o araragi tá tentando ajudar ela né e e essa parte eu achei muito legal legal não é só um um monstruosidade caiu no colo do araragi como é das outras vezes ele realmente tá tentando ajudar caiu no colo dele também mas dessa vez é um pouco diferente a ideia não não foi uma coisa é que simplesmente essa monstruosidade existiu por conta do destino como foram os outros casos né foram coincidências que que levaram a existência das monstruosidades lá do caranguejo ou a do do macaco é nesse caso foi realmente um fator externo e criou essa monstruosidade caiu ali na no colo do araragi e só achei muito legal bem um pouco diferente dessa dinâmica que já tinha vindo aí nos outros volumes nos outros arcos e trouxe uma diferença aí para esse volume de baquemono gatari continua sendo legal baquemono gatari o final desse volume deu uma um gancho muito bacana se você tá pensando em começar a ler é não eu diria para não desistir ou desanimar só por conta deste review deste volume os outros volumes foram legais e e nem tão tão problemáticos até o momento aqui então vamos relevar e bola para frente agora a segunda leitura nesse vídeo eu vou falar sobre radian de novo aqui o último volume que eu resenhei de radian faz pouco tempo mas foi uma leitura tão bacana que eu já emendei essa leitura de novo na continuação e e aqui a gente a gente tem lá ao coro que essa cavaleira feiticeira aqui ela chegou enfim no dia de virar virar uma cavaleira feiticeira então aqui esse 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 volume a trama começa quando ela está bem no comecinho dele ó como assim mesmo ela está se tornando uma cavaleira feiticeira só que todos os acontecimentos que vinham sendo acumulados até o momento a gente sabe que a gente acompanha nos outros volumes que tem muita coisa acontecendo por trás aqui e esse volume ele começa com com o coro colocando para fora tudo que veio sendo construído nos outros volumes então foi um começo muito muito legal de volume e esse é só o começo depois disso daqui é essa provocação da ocorro começam outras coisas porque tudo que tava sendo construído até então dentro desse arco do e se fundir explode de uma vez só e assim a gente começa aqui uma grande batalha entre os cavaleiros feiticeiros e os outros times né que a gente tem a guilda dos mercadores e também tem os esses cavaleiros e também tem os esses cavaleiros aqui que eles caçam os feiticeiros esqueci o nome deles a inquisição então os três grupos se juntaram numa grande batalha e o Tony Valente ele consegue fazer cenas muito legais de batalha envolvendo a galera toda é muito legal a rainha com todos os soldados embaixo e tem muitas cenas de ação com ela e assim como nos outros volumes o autor coloca muitos detalhes de de plano de fundo né então você vê as cenas grandiosas as magias gigantescas vindo e mostra as planícies e as naves e depois ele muda a cena e todas as naves atrás dos da inquisição e depois dos mercadores é muito legal muito divertido não acaba aqui a batalha então todo mundo lutando em todos os cantos tem uns twists aqui no meio das lutas a gente acaba descobrindo algumas coisas e putz eu mal posso esperar para ler o volume 9 já tá na fila rapidinho já vai ter resenha lá no instagram e eu também já vou vir aqui falar do nono volume de radian que tá nesse arco muito legal e se fandir eu não sei se é a primeira ou segunda temporada do anime porque eu não assisto mas vale a pena quem não conseguiu pegar o mangá ou quer dar uma conhecida não é o primeiro arco de histórias de radian acho que já é o segundo ou terceiro mas vale bastante a pena vale bastante a pena mesmo e é isso por esse vídeo a gente se vê no próximo tchau tchau